Nós já vamos começar aqui também com notícia boa no Pet News. Você lembra da Jujuba, uma das cachorrinhas que estava no Cepreade à espera de uma família? Então, depois de ela aparecer aqui nas telinhas do Vermais, ela finalmente encontrou uma família para chamar de sua. Gente, vocês não têm noção da felicidade dela ao encontrar o Ícaro, o seu novo dono. Nós esperamos que eles sejam muito felizes e que tenha muito amor entre essa dupla. E, ai, que bacana, né? A gente fica muito feliz quando a gente consegue, então, fazer a felicidade dos nossos patudinhos e também das pessoas, né? Porque ter um cãozinho do lado da gente faz tão bem.